Eu sou Nenê Chegou a vila, quilombo de respeito Com humildade pé no chão Gigante altaneira vai buscar Seu lugar Chegou a vila, quilombo de respeito Com humildade pé no chão Gigante altaneira vai buscar Seu lugar Boa, boa Boa, que a querida A vitológica herdeira, rainha do céu Seu tema é de existir jamais Soberania, o dom que o tempo traz Esplandece A cada renascer Inspira viver a vida Cada vez mais semear o amor E assim caminhar E assim caminhar Com calça Canta canta Canta, 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 canta Canta, fogo bate e desce E carceria é o dia clareado E o lugar é querer o melhor O alheio exata nos nós Unidos por um ideal Nossa missão é combater o mal Meu samba a raiz vai se emocionar As cores do mano no céu a brilhar Do lado leste uma nação comunidade Eu sou nenê Sou sabrista por devoção Eterno amor, religião Para sempre em te amar Para sempre em te amar Chegou a vila de longo de respeito Com humildade pé no chão Gigante a maneira vai buscar Eu vou, eu chego a vila Que longo de respeito Com humildade pé no chão Gigante a maneira vai buscar Seu lugar Boa mais boa Boa águia guerreira A mitológica herdeira A raiz do céu Segredo no chão Segredo é desistir jamais Soberania é um dom que o tempo traz Esplandece Esplandece A cada rei a nascer Inspira Inspira a viver a vida Cada vez mais Seveia o amor E assim caminhar Com o carro Lutar O fogo Do meu pavilhão A força e a voz do coração O vampa de gueto O vampa de gueto Batuca na ciranda Pra que zomba começar Quem canta, canta, hein? Canta como macho desce E cai no samba até o dia clarear Saca só O vampa de gueto Batuca na ciranda Pra que zomba começar E canta, 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 hein? Canta como macho desce A bolestria e o mateu E cai no samba até o dia clarear Renovar é querer obedecer A boca da balestria Com a benção Com a benção Com o tesada de gueto Boa sorte nesse trabalho Com o manco Seja bem-vindo Real Nossa missão é combater o mal Samba Samba a raiz Vai ser você Mas com o mundo Para que zomba No lar do leste Uma nação, comunidade Eu sou o quê? Eu sou o nenê Ai, eu sou o nenê Força, vista por devoção Eterno amor Eterno amor Religião Para sempre em te chamar Para sempre em te chamar Para sempre em te chamar Chegou a vida E logo de respeito Com humildade pé no chão De mate De mate a maneira vai buscar Por quê? Seu lugar Chegou a fila E logo de respeito Com humildade pé no chão De mate De mate a maneira vai buscar Por quê? Seu lugar De mate a maneira vai buscar E tem medo de fila Matiu É respeito Tchau, tchau.